Eu tive um encontro muito especial com o terapeuta aqui de Okinawa e eu amo buscar referências. Eu gosto de entender as pessoas, os profissionais, os outros olhares e a partir daí entender esse universo, essa riqueza terapêutica que cada um traz. E a partir da semana que vem, eu vou preparar o material essa semana, pra você que acompanha o Fanhuami e Di, que são as mini-aulas da Psicosomática Chinesa e Japonesa, você terá o acesso a esse conhecimento. Dicas de saúde, de bem-estar, como você pode se conectar com o teu corpo e com a tua mente de uma forma saudável e que possa melhorar a tua qualidade de vida. Temos que as pequenas mudanças, e é isso que o japonês, que na terapia japonesa nós aprendemos, que temos que buscar continuidade, temos que buscar conhecimento, construção. Ninguém acorda com a casa pronta, então nós temos que fazer a base, fundamentá-la muito bem, pra poder erguer as paredes e depois colocar o teto. Ninguém consegue colocar só as madeiras e entrar dentro de uma casa, que aí a gente lembra daquela música que era uma casa de bobo na rua do zero, né? Porque não tem parede, não tem teto, não tem nada. Então, nós precisamos construir uma vida saudável, nós precisamos quebrar os padrões patológicos. É isso que nós aprendemos nas terapias. Muitas pessoas se frustram, tanto pacientes como terapeutas, porque querem fazer tudo de uma vez só, e o tempo, a disponibilidade. Até não temos todas as ferramentas ideais pra mudar tudo de uma vez. Mas quando nós entendemos que os quais você pode corrigir, pra ter uma melhor saúde, que o seu corpo tenha melhores reações positivas e saudáveis. Então, corre lá pro feed, veja também esses posts que são ótimos sobre doenças articulares. Mude sua mente e transforme a sua vida. Muita saúde e gratidão direta daqui do Japão, da Kailin Integral, Maera Cordeiras. Sobre inflamações, sobre a obesidade, são temas extremamente comuns e em relação 100% psicoemocional. Ninguém acorda com dor, todo mundo constrói uma dor. Então, construa sua cura. E essa noite, madrugada aqui no Japão, e dia aí no Brasil, eu fiz postagem sobre um processo que é muito de sua mente e muito de sua vida. Porque tudo que nós criamos na nossa mente gera uma reação física. Por isso da psicossomática e alguns padrões de pensamento. Música 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 Música